Eu preciso andar como Jesus andou Alguém vai andar comigo e dizer Esse é diferente, eu preciso falar Como Jesus falou Alguém vai ouvir minha voz e dizer Esse é diferente, porque quando ele canta é diferente Quando ele prega é diferente A gente sente, isso é a essência de Deus Esse é o meu sonho Que a minha vida resplandeça a Tua glória Que a minha vida resplandeça a Tua presença Até que não haja mais nada Enche a minha vida Pra que eu mude outras vidas Derrama sobre mim a Tua essência Derrama sobre mim a vida Tua glória Eu não quero ser mais eu Eu só quero ser, ó Deus A Tua imagem, Tua semelhança Derrama sobre mim a Tua essência Derrama sobre mim a vida Tua glória Eu não quero ser mais eu Eu só quero ser, ó Deus A Tua imagem, Tua semelhança Esse é o meu sonho Que a minha vida resplandeça a Tua glória Que a minha vida resplandeça a Tua presença Até que não haja mais nada Enche a minha vida Pra que eu mude outras vidas Eu quero ser igual a Ti Eu preciso ser igual a Ti Enche a minha vida Eu quero ser igual a Ti Eu quero ser diferente Eu preciso ser diferente Derrama sobre mim a Tua essência Derrama sobre mim a Tua essência Derrama sobre mim a Tua glória Eu não quero ser mais eu Eu só quero ser, ó Deus A Tua imagem, Tua semelhança A Tua imagem, Tua semelhança Derrama sobre mim a Tua essência Derrama sobre mim a Tua essência Terrama sobre mim a Tua essência Eu quero ser, ó Deus Eu quero ser mais eu Eu só quero ser A Tua imagem, Tua semelhança Eu quero ser, ó Deus Eu quero ser, ó Deus Legenda Adriana Zanotto